Como é que foi essa história tua com o anal LX? É, isso aí foi... Isso aí marcou minha vida, né, cara? Eu não lembro se eu liguei pro Romulo, cara, nessa época. Eu não lembro se eu te procurei, né? Porque trabalhou na DRCI, né? Crimes na internet estão... Há um tempo atrás, a pessoa que eu me orientava era contigo. A gente fez uma live uma vez, não sei se você lembra. Foi pra orientar as pessoas sobre esses golpes, pra te fazer na internet. É, não sei se foi na época de pandemia, né? A gente fez uma livezinha no Instagram, trocamos uma ideia. Acabou acontecendo comigo, né, cara? Eu tava em casa, eu morava num apartamentozinho lá, não tinha feito minha casa ainda. Tava com a minha filha, minha filha pequenininha, jogando videogame. O camarada me chamou no Instagram, ou mesmo, se eu já fosse algo do tipo. Na rede social, né? Falou assim, pô, tá vendendo uma moto, irmão? Falei, pô, não tenho nem moto. Falei, pô, tava passando os anúncios aqui do LX, tem tua foto aqui, cara. Falei, pô, minha foto, vou te mandar tudo aí. E mandou. Quando eu olhei um numerozinho lá com a minha foto, falei, caralho, que foto do seu rosto, do meu rosto. Isso lá no site. Falei, caralho, que merda, mano. Peguei, salvei o contato. Aí troquei minha foto de perfil. Chamei no WhatsApp. Pô, tá vendendo essa moto aí? Tá pedindo quanto? Pô, quando me respondeu, cara. Minha foto de perfil no WhatsApp. Pô, congelei, falei, pô, tô falando comigo mesmo. Que loucura, velho. Falei conversar. Tá pedindo quanto na moto? Pedindo nove mil e tal. Pô, mas vamos conversar, pá, daqui, pá, dali. Vou ver se eu consigo seis mil aqui em dinheiro, pedir minha mãe, sei o que. Isso na segunda-feira. Morreu o assunto. Fui na minha MEDP lá, PBT. Tinha até um parceirão meu trabalhando lá, o Dudu. Falei, qual é, irmão? Beleza? Vamos fazer um registro aí. Aconteceu isso e isso. Ele falou, não, senta aí, pô. Vamos fazer um RO. Me precavi, fiz o RO. Aconteceu isso e isso. Coloquei o número que eles estavam usando. A placa da moto. Coloquei tudo. Falei, me resguardei. Fui pra casa. Na terça-feira... Eu tava de fogo de segunda e terça. É, foi isso. Na terça-feira... Tava lá... Tava trabalhando, é. Eu tô jogando um videogamezinho com a minha filha. A filha pequenininha. Telefone. Então, e aí, cara? Vai querer tal moto, não? Falei, pô. Pensei que já tinha morrido o assunto. Pensei conversar com ele. Falei, pô, cara. Mas fala aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou pedir aqui alguém. Falei com ele que eu tinha seis mil em espécie. Pô, então... Vem aqui. Falei, manda a tua localização. Anchieta. De magé pra Anchieta. Falei, pô. Me deu um estalo. Chamei a vizinha. Falei, olha a minha filha aí. Eu vou aqui rapidinho. Tu foi sozinho? Eu e Deus. Chamei a vizinha. Olha a minha filha aí. Falei descendo a escada. Ele falou assim. Qual o carro que você tá? Eu li um carro sentado na frente do meu. Tirei uma foto. Não mandei a placa. Mandei a placa. Mandei a foto do carro. Tô nesse carro aí. Aí meu carro era branco. Eu mandei um carro preto. Aí ele... Beleza, quanto tempo você chega? Né? Isso eu já procedendo. Aí ele fiz aquela chamada do Uber. Que tem aquele mapinha. Aí printei. Coloquei. Não coloquei do local exato que eu tava. Coloquei mais a frente. Como se eu tivesse mais ou menos em Caxias. Pentei. Mandei. Falei. Eu cheguei em tanto tempo. Mandei um apelo. Pô, perfeito. Pode vir. Mas fica tranquilo que... Aí eu falei. Pô, eu tô com medo. Como é que é isso aí? Não, fica tranquilo. Eu sou polícia, pô. Aí mandou a minha foto. Eu fardado. Falei. Ah, tá esse policia aí. Ele falou sua. Eu parti. Liguei pro parceiro. Santiago. Pô, tá onde? Vamos ali resolver um BOP. Pô, não dá. Tô de serviço. Liguei pros bruxos. Tá onde? Pô, tô agarrado. Tá onde? Pô, tô na segurança. Tá onde? Tô no raio. Falei. Caralho, irmão. E fui olhando a agenda e lembrando. Lembrando os colegas. Mais próximos. Tá onde? Pô, tô de serviço. Cara. E eu indo embora. I indo embora. Gastão Luiz. E não consegui ninguém. Não. Peguei. Quando eu cheguei. Biquei lá em Anchieta. Cadê? Tá onde? Que tá onde? Falei. Não, tô chegando. Tô chegando. Peguei um trânsitozinho. Tô chegando. Liguei pro parceiro. Trabalhou comigo no Macacos. Lembrei dele. Falei. Quero, rapaz. Tá onde? Tá o lugar. Me orienta aí. Esse lugar que eu tenho que ir aqui em Anchieta. É favela? É dentro da comunidade? Ele olhou e falou. Não. Porra, é do outro lado. Se fosse dentro da favela. Eu não ia, né, irmão? Não sou o Rambo. Não sou nenhum super-herói. Porra, de fazer essa merda. E no caminho, irmão, eu fui me apegando à minha fé. Falei. Jesus, me acompanha. Campa teus anjos dentro desse carro. Me proteja. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que limpar meu nome. Eu tô resguardado aqui com RO, mas eu preciso resolver isso, cara. Os caras não vão ficar usando minha foto e vai ficar por isso mesmo, não. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. E fui orando. Cara, lembrei de ligar pra P2 do 41. Falei. Pô, alguém tá em contato. E eu dirigindo e chamando. P2 do 41. Não liguei. Pô, irmão. Situação é essa, é essa e essa. Tô precisando de um apoio aí. Vou encontrar os caras. Aí eles falaram assim. Cara, a gente vai preparar a equipe. Tu espera aí em determinado lugar que a gente vai te apoiar lá. Só que, porra, cara. Eu fiquei bolado de... Não ia bater no riso. Fiquei bolado de perder os caras. Falei. Pô, vou perder os caras. Os caras vão embora. Vão sentir escama se eu demorar. Pô, eu vou nessa parada. Fui chegando. Localização que o cara me mandou. Os caras não conheciam o meu carro. Cheguei lá. Estacionei num localzinho lá que eu não sei... Até hoje eu não lembro se era uma escola ou um posto desativado. Algo do tipo. Parei o carro. Tinha um vigia. Chamei ele e falei, ó. Esconde aí. Vou deixar o carro aqui. Valeu. Porra, a bala vai voar. E o caralho. Provavelmente. Ele, não, não. Beleza. Beleza. Aí, inclusive, esse vigia me mandou mensagem depois. Pô, era eu que tava na... Achou o meu Instagram e falou, era eu que tava naquele dia. Falei, porra, maneiro. Aí, beleza, cara. Eu toquei lá. Falei com o maluco. Falei, pô, cadê vocês? Cadê vocês? Tô com medo. Pô, vou ligar aqui pra minha tia. Tô com vontade de chorar. Aí, antes, né? Tem uma etapa. Eles falaram assim, quem é você? Porque, às vezes, pô, a gente dá um branco. Quem é você? Eu peguei, joguei no Google. Foto de engenheiro nerd. Até peço, sempre falo isso, cara. Desculpa aí, engenheiro, nada quanto, mas, pô, de merecer a ninguém, parecia um camaradazinho assim, de óculos, assim, meio branquinho, assim. Eu printei a foto dele na hora. Falei, pô, sou esse aí. Ele, até esse. Falei, sou, sou esse. Então, beleza. O cara já não sabe bem quem eu sou. Então, eles não sabiam quem eu era, não sabiam quem eles eram. Eu só sabia que os caras estavam usando a minha foto, irmão. Então, os caras já estavam com mais ou menos o carro ali que eu estava. O tempo que eu iria chegar. Mas tu não bolou com o fato deles estarem usando a tua foto e te virem? Ih, cara, é o cara, mano. Era uma probabilidade. Só que eu, na minha cabeça, cara, já esperava pelo pior. Eu fui esperando o pior, cara. Beleza. Tranquilo, hein? Tô ok. Daqui a pouco, o RAP2 ainda não tinha chegado. Aí, eu vi uma PCX passando. A moto que eles estavam anunciando era uma bróis. Aí, eles falaram assim. Eles falaram, eu fui conversando com eles, eles falaram assim. Pô, vem aqui em cima. Tem um campo aqui. Sobe aqui no campo. Aí, eu falei, pô, não, 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 não. No campo eu não vou, não. Dando uma de... Bem bobão mesmo, sabe? Aquele, pô, não, não, cara. Minha mãe já tá ligando aqui. Eu tô com medo. Tô chorando. Pô, tô com seis mil aqui na minha mochila. Tô com medo de ser roubado. Ele, não, eu sou polícia, fica tranquilo. Eu falei, eu sei, cara. Mas se alguém me roubar no caminho, não vou subir aí, não. Aí, ele, não, não, peraí então que a gente vai descer. Peraí que a gente vai descer. Falei, caraca, meu irmão. E eu tocado. Daqui a pouco, passou uma PCX com dois. Falei, porra, esses caras. Esses caras só podem ser. Saí do cantinho do posto que eu tava. Vim pela rua. Um parou a PCX meio que na esquina. O outro vem andando procurando. Meio que procurando. Cara, ficou... Ficou a... Daqui na parede deve dar o quê? Metros, né? Coisa de lá. Coisa de dez metros. Cheguei próximo, ele não tinha mais nada. Quando eu virei, assim... Aí. Sabe quem é, né? Perdeu. Quando eu falei perdeu, ele meteu a mão. Ele tava com um casacão preto, meteu a mão. Bum, 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 correu disparando. Bom, por Deus. Foi Deus que me protegeu ali naquele momento. Só deu tempo de eu botar na posição torre e fui colocando nele. Bum, 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 bum. Fui bombando. Ele correndo. Cara, o da PCX, já naquele experimento. Tem uma mão na bloca e Rajad fez isso aqui, ó. Já pra trás. Não, se pega ali, era meu fim ali. Falei, caralho, irmão. Fui botando nele. Bum, 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 bum. E o outro correndo. A P2 estava vindo, cara. A P2 estava vindo pela rua que o moleque correu. E eu, bum, bum, bum. A P2 desembarcaram, saíram. Falei, caralho. Que loucura, meu irmão. Tu é maluco. Caralho, quase matou a gente. Já quando chegou próximo, né? Risco também da gente se acertar ali. Só que antes tinha um gol parado. Um gol cinza. Deu dano nos moleques. Um gol cinza ligado. Irmão. Se era vagabundo ali, provavelmente era. Mas o gol já disparou ali. Eu fui na direção do parabéns do gol. E ó, bum, bum, bum. Fui colocando. Os caras foram saindo de ré. Vazaram. E eu enceguerado nos moleques. Deixou a moto cair. Um dos moleques pulou um muro. Esse da Glock pulou um muro. Onde ele pulou, não deu pra achar ele. Tinha um rio ali. E a gente começou a bater ali, cara. A P2 chegou, me deu aquele auxílio. Começamos a bater a rua. Eu tenho... Meti a mão no meu telefone. Falei, cara, eu vou fazer uns vídeos disso aqui. Até pra eu me resguardar. Né? E... Assim, é um relato que eu vou ficar pra minha vida. Eu tenho uns vídeos no local. Eu tenho uns vídeos eu batendo a casa. Comecei a bater as casas. Falei, pulou alguém aí? Pulou alguém aí? Eu nervoso. Boca seca já, né? Eu fico nervoso. P2 batendo, batendo. Daqui a pouco a gente foi pra outra rua, cara. Quando a gente chegou na outra rua, acho que teve um bendito vicinho. Então a gente... Eu entrei num... Era uma... Tipo um condomíniozinho, cara. Um lugar onde tinham as garagens embaixo. Tipo um prédiozinho assim. O maluco num canto, sanguentado, Bufando. Pistolinho na cintura. Perdeu, perdeu. Tá pegado, tá balhado. Não tô balhado, tô balhado. Daqui a pouco eu falei assim, cara. Eu vou quebrar esse moleque. O que usou minha foto, troca o tiro comigo. Vou quebrar esse filho da puta aqui, meu irmão. Daqui a pouco eu falei, cara, vai dar merda se eu fizer isso aí. Vou agir na legalidade. E aí tu fica naquela. Quebra, quebra, quebra. Porra, eu iria ficar preso. Ia fazer merda, estragar minha vida. Quando eu li assim, já tinha gente nas casas altas e próximas já, com o celularzinho. Falei, irmão, não vou estragar minha vida por causa de um rato, não. Vambora, vem. Tirei dali, coloquei ele na calçada. Aí tem até um relato dele aqui também. Filmei ele. Falei, tá balhado. Tô, tô balhado. Só me engano, acertei ele na costela, na coxa, acho que na bunda. Aí recuperei a PCX. A PCX era um produto de coragem. clone. A moto que eles estavam oferecendo não existia. Eles pegaram um anúncio de outra pessoa no LX, clonaram aquele anúncio, usaram a minha foto pra usar aquele anúncio. E eu fiquei ali, falei com ele, eu tava puto, falei, porra, isso aqui é bruxo, porra. Comecei a xingar ele ali. Isso aqui é bruxo. Chegaram os pais dele, o pai mecânico, todo sujo. Pô, falou que saiu pra comprar pão, cara. Falei, teu filho foi buscar pão e encontrou jujuba. Um monte de jujuba aí no corpo dele. Aí a mãe, falei, chamei o pai dele e falei aqui, tá vendo as mensagens aqui? Tavam usando a minha foto, estavam vendendo essa suposta moto, essa moto que eles estavam aí é produto de furto, de roubo, de clone. O outro garoto que tava com ele aí, vagabundo, tava de Glock, aí o pai dele falou assim, porra, é fulano? Falei, não sei, ele é fulano, né? Porra, é fulano? Aí o pai dele falou assim pra mim, cara, meu filho tá, tá, tá assinando, já foi preso oito vezes, tá assinando, não era nem pra estar nessa situação, falou que ia comprar um pão, ia trazer pra gente aqui, eu pego ele nessa situação. Pô, mostrei o pai dele, os relatos, os vídeos, mostrei o que ele tava fazendo. A mãe ainda não tava acreditando muito naquilo que tava acontecendo, o pai ficou desolado. Aí em seguida, chegou o Gat, chegou o Gat, me deu aquele apoio, colocou a moto na cação do Gat pra gente proceder a ADP, vamos pra ADP ali, acho que de Vicente de Carvalho, não sei onde que é, onde que é ADP ali. Aí ali, é, apareceu a Record, cara, a Record apareceu, o cara sabia não dar ocorrência, aí fez uma matéria lá comigo, lá, sobre a situação, em seguida, né, o, 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 esse, 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 esse moleque aí foi hospitalizado, voltou, chegou mancando, tem, tem uns vídeos dele chegando na ADP, mancando, ficou preso em, em alguns artigos lá, teve uma polêmica, cara, nessa situação, é, uma dúvida, sobre eu ter feito um flagrante preparado, ali, né, a gente tava conversando muito, isso gerou um debate sobre isso, por não ter sido um flagrante preparado, porque na segunda-feira, no dia anterior, eu fiz um registro de ocorrência, na situação, me resguardei, me resguardei, e, e comuniquei, comuniquei que eu tinha feito contato com os caras, que os caras estavam na maldade, e que eu iria lá pro problema, então ali a gente conseguiu sanar, o doutor foi, foi bem, bem safo ali, colocou o moleque no, quais os crimes que ele, que ele entrou ali, entrou no, provavelmente uma receptação no caso da moto, uma tentativa de homicídio, ou uma tentativa de latrocínio, né, porque ele provavelmente ia te roubar, porque, qual era o interesse dele nessa situação? É, encontrar alguém que tava levando 6 mil reais, provavelmente pra, pra adquirir a moto, e roubar esses 6 mil reais, e entrar pra favela, de repente até sequestrar a pessoa, e fazer mais algum tipo de maldade, mas eu, olhando assim, olhando assim friamente, eu acho que, um 5-7, e receptação no caso da morte, da moto, né, um 5-7, ali com, com emprego de arma de fogo, com as majorantes ali, e, cara, eu não vejo nenhuma possibilidade de flagrante preparado, porque se tem alguém que preparou alguma coisa, foram eles, eles prepararam a emboscada, pra, uma vítima aleatória, caralhou de ser você, né, e, e o resultado pra eles, não ter, não ter sido o esperado, então, se alguém preparou alguma coisa, nesse contexto aí, foram eles, e não você, você foi lá, até porque eles estavam em flagrante, o tempo todo, sim, o crime deles, se perdurava no tempo, enquanto eles estavam ali, oferecendo um produto, que não era deles, e você já deixou claro, algumas vezes aqui, que eles, e mesmo você já tinha deixado pra lá, eles insistiram, te procurando, usando tua foto, oferecendo um produto, que depois veio saber, que sequer existia, na verdade, você não foi lá, nem pra prender, você foi lá, pra checar, se alguém tava fazendo um anúncio real, mas usando a tua foto, de repente, pra dar uma credibilidade, se fosse essa situação fática, alguém, usando a tua foto, mas o anúncio, o produto existisse, fosse legal, tudo mais, cabe, talvez ali, um uso indevido de imagem, talvez, sim, não era, não seria nem crime, seria um ilícito civil, mas não, você foi lá, e descobriu, que o que tava acontecendo, era, era crime, ou seja, como é que você prepara um flagrante, de algo que não é crime, em tese, você não foi lá pra prender ninguém, você foi checar, quem tava usando tua foto, foi isso que você foi lá fazer, chegou lá, você foi enquadrado, por dois, indivíduos armados, que abriram fogo, e atentaram contra a sua vida, essa que é a verdade, se alguém entendeu diferente disso, desculpa, mas eu discordo. Sim, e, assim cara, muita, muita, esse, esse fato repercutiu muito, né cara, muita gente, é, chegou a, a me questionar, né, me perguntar, se, se eu não tive medo, se, uns falando que eu era maluco, ter feito isso, outros vibraram, caralho, esculachou, tirou onda, né, outros, até uns haters, é, falaram que era mentira, né, eu já cheguei a contar essa história em outro lugar, eu tava de barba, né, as pessoas, já não, já vi várias pessoas contando o mesmo relato, não sei o que, porque eu estava de barba, depois eu tive, eu estava de férias, quando eu contei, mas assim cara, poderia ter dado errado, eu poderia ter morrido nessa situação, eu poderia ter baleado um inocente, ali na rua, passando, né, eu poderia, não ter resolvido o problema, só que eu fui pra resolver, cara, e, quando me perguntaram, eu costumo dizer isso até quando eu saio pras minhas operações, quando eu vou pra uma operação, quando eu vejo que vai se iniciar uma troca de tiro, eu sempre cito um versículo, né, ou algo da bíblia, quando eu boto a mão no meu fuzil, e vejo que vai começar, eu já, eu já entro, o senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar, me desfaz, e eu vou conversando com Deus o tempo todo, nesse dia foi a mesma coisa, eu fui conversando com Deus, as pessoas perguntam se eu, se eu não sinto medo, se eu não tive medo nessa situação, cara, é, uma, uma vez, uma, uma criadora de ovelha, ela, ela viu uma cobra cascavel, picando, o cordeiro, né, seu cordeiro, e, o cordeiro foi inchando, por dois dias, dois dias, e essa dona muito preocupada com o cordeiro, achando que, que ele iria morrer, muito preocupada, ele foi se recuperando, ele foi se recuperando, porque, ela não sabia, que do sangue do cordeiro, é tirado o, é feito o antídoto, para, para o veneno dessa serpente, e dentro de dois dias mais, ele se recuperou, voltou a, andar, se alimentar, fazer suas coisas normalmente, e, ela não sabia disso, o cordeiro, ficou bom, e, eu costumo, trazer, isso pelo seguinte, serve para a nossa vida, quando nós, temos a certeza, que o sangue do cordeiro, está correndo, em nossas veias, nós não temos medo, do veneno do inimigo, quando nós temos, Deus na nossa vida, quando a gente se apega, a nossa fé, não é, uma serpente, que vai nos parar, às vezes, até nos ferem, mas, não vão acabar com a gente, então, eu fui nessa certeza, de que eu estava blindado, pelo sangue do cordeiro, e não ia sair afetado, por nenhum veneno, por nenhuma cobra, naquele momento, então, o medo, faz parte, faz parte, porém, esse medo, ele tem que estar acompanhado, da sua fé, porque o medo, às vezes, ele limita, a gente, para que a gente possa, continuar vivo, para que a gente não possa, fazer uma besteira, para que a gente não possa, agir no impulso, ou no heroísmo, então, o medo, ele faz parte, da nossa vivência, do nosso combate, urbano, porém, quando a gente se apega, a nossa fé, o nosso treinamento, a nossa destreza, a gente associa, essas coisas, e dá certo, com a nossa confiança, de que vai para dar certo, deu certo, Deus me abençoou, dois vagabundos, balhados, dizem as mais línguas, que um dos vagabundos, foi para o saco, o outro, foi preso, acredito que, um deles, tenha o nome pichado, lá até hoje, tomara que ele tenha sido, homenageado, porque eu me amarro, e ver uma pichação, de muro, saudade de fulano, saudade de Beltrano, e se a pichação, foi por conta da minha, humilde 380, fui com a minha 380, cara, com um carregador cheio, com 20, eu não tinha glock ainda, fui para essa situação, com a 380, com 20 tiros, eu falo que eu sou maluco, né? Eu acho que quando tem, quando tem homenagem, vagabundo, é aquela postagem, na rede social, com aquela musiquinha, como é que é a musiquinha? é justamente isso, eu consigo escutar sua voz, só de pensar que nunca mais eu vou te ver, dói, dói, a musiquinha já é típica deles, é música de canso quando morre, já é típica deles, E aí Eu eu me